Eu me passo emoção desde pequenininho Eu sabia que ia ser rico, não seria mais um milhão Só canto verdade, vendo na minha música Eu falei que ia contar o cifrão Pode caber, espera, esse dito é calmo Se a música quer ter me suplemento, eu tá lento Tudo neurônio, sem movimentos, termônio Que é drip, nós tem, eu vim da roça, neném Ninguém pra me avisar, quando tu pressa, todo mundo tá lá Eu me passo estranho, se tu é apontado Tu joga certo, mas tu sai pelo errado Eu vi cinco contos pra afundar meu calçado Eu piso bem, faço money rain Eu vou de preço pra quem sempre tava do meu lado Hoje eu sou um cara rico Eu vou ler do bloco pra quem vai subir Eu boto minha alma e minha cabeça em cima Eu ganho esse hoje, eu me aguento Eu tava embaixo, quando de repente bate milhão na cabeça De canta pro mundo, isso é milhão, ajudar minha família Não quero que esqueça que eu Fico pra morrer de bom, ninguém abraçava, mas eu tinha o dom A lei da volta funcionou, agora tua família tá escutando meu som Tá mão fechada, lado a lado, aproveita o momento em ter